Aqui, ó, essa perna aqui, ela prende aqui embaixo do braço, ó, tá? O bebê tem que ter uma leve inclinação, região escapular, você vê com essa região aqui, ó, e dá cinco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Botando pra cima, tá? Segura aqui na cabeça, ó, vira, prende a perna pra dentro, ó. Linha a imagem dos mamilos, ó, dedinho reto, tá? Dedinho no dedo, dedo no reto. E aí você, compreende, tá? Você fica comprimindo aqui até o bebê. Quando você desengasga, aí você vem aqui, posição lateral de segurança do bebê, ó. Não é, não é, chorou. Posição lateral de segurança do bebê. Ele volta pra essa posição aqui quando ele tá consciente, certo? O bebê evoluiu. Avalia a boca do bebê pra ver se olha o que que tá obstruindo. Não olhou, aí você vem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Ventila duas, aí faz flexão e extensão da cabeça. Abre novamente a boca. Tenta localizar. Então, localiza. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Tá? Ou então você usa os dois dedinhos. Certo? E aí E aí Obrigado.